O Serra já foi deputado, senador, ministro, prefeito e governador. Já a Dilma. Opa! Olha só quem tá escondidinho aqui dentro. Continuidade. Continuar as coisas boas e fazer mais. É isso que marca a biografia do Serra. Quando o Serra chegou na Câmara dos Deputados, o seguro-desemprego praticamente só existia no papel. Serra deu continuidade. Trabalhou, batalhou e conseguiu. Fez o seguro-desemprego virar benefício pro trabalhador. Foi um programa bem pensado que o Serra criou. Com o genérico, foi a mesma coisa. A ideia era de outro deputado, de outro partido, mas não tinha saído do papel. Serra, ministro, deu continuidade. Fez o genérico virar lei, virar benefício pra você. Só em fazer esse remédio aqui, já ele é mais de mil. Foi o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. Quando o Serra assumiu o ministério, o programa de saúde da família já existia. De novo, Serra deu continuidade. Multiplicou por nove as equipes de médicos e enfermeiras. E quer mais um exemplo pra tirar a dúvida? Tá aí. 2004. Serra vence o PT nas eleições e é eleito prefeito de São Paulo. A cidade tinha um monte de obra parada. Mesmo assim, Serra consertou o que estava errado e deu continuidade. Os escolões que a antiga prefeita começou, o Serra continuou e ampliou. Eu sei que o Serra já fez muita coisa e continua fazendo. Esse hospital era só um prédio abandonado. Serra trabalhou e terminou o hospital. Ele veio, concluiu, modernizou. Nesse terreno aqui, só tinha a placa do hospital. E olha hoje aqui de cima. Hospital pronto. E lá dentro, tudo funcionando. Atendendo a população. O Serra é isso aí que vocês veem. É compromisso. Ele tem tudo para ser dos melhores presidentes brasileiros. Por isso que eu voto em Serra. Com muito orgulho. Eu aprendi na vida que continuidade é responsabilidade. Não tem nada pior do que um governo que entra e interrompe tudo que vinha sendo feito de bom. Por birra, por vaidade. E você acabou de ver. Na minha vida inteira, eu dei continuidade nas coisas. Batalhei para tirar do papel e para melhorar. Se é do interesse do povo, então não importa de quem é a ideia. É assim que eu penso. É assim que eu faço. Pois então, eu quero assumir aqui alguns compromissos com você. Eu criei o Bolsa Alimentação, que depois virou o Bolsa Família. Agora, nós vamos manter e fortalecer o Bolsa Família. Implantando, inclusive, o décimo terceiro do Bolsa Família. E eu vou continuar e vou melhorar a construção de moradias populares. Dando preferência para as famílias que ganham menos. Nós vamos ampliar o ProUni e fazer o ProTec, que vai ser o ProUni do Ensino Técnico. Uma ajuda em dinheiro para o jovem poder estudar em uma escola técnica. E outra, nós vamos acelerar as obras no Brasil inteiro. Porque o seu interesse vem em primeiro lugar. Acelera, Brasil. Acelera com Serra, com Serra. Com Serra. O Brasil não para. Serra vai acelerar o metrô de Salvador, o metrô do Rio de Janeiro, o metrô de Belo Horizonte. 400 quilômetros de linhas nas principais cidades brasileiras. Acelera, Brasil. Acelera com Serra, com Serra. Com Serra, tem obra de saneamento no norte e no nordeste. Tem investimento na Zona Franca de Manaus. E escola técnica no Brasil inteiro. Acelera, Brasil. Acelera com Serra, com Serra. Acelera Aracaju, que vem novo aeroporto por aí. Se liga, Pernambuco, porque a repinaria agora sai. Alô, alô, Pará e Mato Grosso. Com Serra, tem asfalto e pista dupla na Cuiabá-Santarém. Acelera, Brasil. Acelera com Serra, com Serra. Acelera, Brasil. Mas olhem, tem algumas coisas que não podem continuar no Brasil. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Os escândalos da Casa Civil não podem continuar. Veja só o que está acontecendo com os Correios, com a Eletrobras. O desvio de dinheiro público não pode continuar. As invasões de terra não podem continuar. O Brasil é verde, é amarelo, é azul, branco. O branco da paz. Nosso país precisa de um governo de união que fortaleça as suas empresas públicas e devolva esse patrimônio a todo o povo brasileiro. Esse é o novo Brasil que está nascendo. O Brasil da ética, do trabalho e da força dos brasileiros. Deixe esse país nascer também dentro do seu coração. Brasil, esse mundão de água, de florestas, de terra boa e farta. Somos fortes na produção de açúcar, grãos, laranja, carne bovina, de pescado. Parte dessa atividade começa com o pequeno agricultor, com o pescador artesanal. Gente que lida com a natureza sem destruir. E passa essa sabedoria para as novas gerações. É para essas famílias que existe o PRONAF, criado quando o Serra era ministro. O PRONAF recebe recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, projeto do Serra Deputado. Mais de 2 milhões de produtores rurais já foram beneficiados. É ajuda na construção do curral novo, na compra do trator, equipamentos. Esse é um benefício muito grande para a gente que vier na roça. Com o PRONAF as coisas mudaram para melhor. A ideia do Serra foi ampliada para quem vive da pesca. Deus iluminou a cabeça do Serra e ele veio com essa ideia, bolou, colocou em prática e hoje a gente está desfrutando desse benefício. E no período em que a pesca é proibida, o trabalhador tem direito ao seguro defeso. Um salário mínimo por mês para ajudar no sustento. 600 mil pescadores já receberam o benefício. Hoje a classe pescadora tinha acabado sendo força do seguro defesa, que foi no tempo do Serra como ministro. E ajuda as famílias de pescadores, pescador, a se manter na profissão da pesca, na arte da pesca. É respeito pela natureza e atenção com quem produz. Serra. O Brasil só melhora com ele. Serra cresce nas pesquisas, vence o debate e aumenta a confiança dos brasileiros. No Serra dá para confiar. Serra é presidente. Sou Serra. Serra é presidente do Brasil. É no norte, no nordeste, no sul. É Serra cada vez mais forte em todo o país. Que é fundamental o nosso trabalho, o nosso esforço para dar a contribuição, para consolidar a vitória do Serra presidente da República. O apoio à Serra vem de todos os setores da sociedade civil. Vamos votar no José Serra. Você vai votar numa pessoa que você conhece, sabe e não há aquelas dúvidas. O que essa pessoa vai fazer no governo? Você já sabe. Ele vai lutar pelo interesse do país e pelo seu interesse. Existiu uma frase que falavam que Juscelino era fazedor. Eu acredito que o Serra também é um fazedor. É um fazedor de obras. É um fazedor de políticas boas. O Serra é mais do que um homem que trabalha. Ele trabalha com muita dedicação, com muito empenho. Eu apoio a candidatura do José Serra para presidente da República nesse segundo turno porque eu acho que é a maneira de se salvar a democracia no Brasil. Serra tem equipe, tem planejamento, tem força política. Terei imensa satisfação em ver José Serra, presidente da República, para nós governarmos juntos para o bem de Minas e para o bem do Brasil. Ele é o mais preparado e o mais competente. Serra fez muito pelo Brasil. Ele tem história, tem autonomia, mais visão de futuro. Serra, meus amigos, é mais Brasil. Com José Serra, o Brasil vai avançar muito mais, com eficiência e com generosidade. Aqui de Minas nós estaremos absolutamente firmes, dizendo em todos os instantes, José Serra é o melhor para o Brasil. Vamos juntos fazer um governo de união. União de todas as pessoas de bem. De todos nós que queremos o melhor para o Brasil. Quando se conhece bem uma pessoa, logo se sabe se é gente boa. Do César, certeza, a gente vem. Zé é do bem. Zé é do bem. Julho de 1988. A Prefeitura de Porto Alegre está quebrada. E a Secretária de Finanças, Dilma Rousseff, admite. Falta dinheiro até para pagar o funcionalismo. No auge da crise, ela deixa o cargo. Os servidores entram em greve e Porto Alegre mergulha no caos. 120 toneladas de lixo nas ruas. Este homem, Políbio Braga, foi quem assumiu no lugar da Dilma. Preste atenção no que ele diz. Encontrei a Secretaria Municipal da Fazenda em completa desordem. Ou seja, não tinha um único centavo em caixa para pagar sequer o salário do mês. Dilma fez tanta atrapalhada que foi criticada até pela turma do PT. Neste folheto, a gestão dela é definida como um caos, com baixa arrecadação e dívidas vencidas. Eu atribuo a incompetência mesmo. Dilma, ela é absolutamente despreparada para a função. Ela não vai dar conta.